Porra pessoal, é sacanagem né pessoal, nossa cultura aqui ó, pessoal, açaí beleza, só que para o açaí ficar grosso pessoal, olha só, olha aqui ó, a tapioca que eles colocam aqui, tirar aqui, essa batedeira já fica aqui no Brasil Novo né, atravessa a bio, porra é sacanagem véi, ó, mistura droga, mistura cachaça, mas não mistura o açaí do brasileiro, do amapaense, aqui ó, vitaminosa, milagre de Jesus, é a desgraça na verdade, que milagre ela está fazendo, é por isso que rende essa açaí ó, ela coloca um copo desse aqui na batedeira de açaí, aí é para acabar mano, quem está comprando aqui nessa batedeira de açaí, já sabe, isso aqui é a batedeira, vitaminosa, milagre de Jesus aqui, que é a viatura, uma batida aqui, uma denúncia aqui de açaí adulterado pessoal, aqui no Brasil Novo. Música